Nave, uuuh, planta nessa vida e pare, ué, pare, ué, pare, uuuh, quer pular dentro da nave, ué, nave, ué, na... Hoppes, hoppes, batalha dos estudantes, a mais arma da pista, foco na batalha e fogo no narcilda Yoh, huuh, 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 Uau, Huuh, Uau, Hamei carai! Esturei esse caraiiiz, dangerous,coi caraii! Bou, vou, vou, vou! É, é fogo nessa batalha, quem tiver um mais foco no final vai vencer Então você vai ter que aprender como faz o freestyle logo de lazer Esse prazer logo em vir conhecer, toda essa batalha é o LAP Só que meu truto é o seu predador que matou o primeiro que me aparecer Então você vai ter que ver como é que já faz toda batalha da sua crincheira Você tá escondido, achando que parafó virou uma brincadeira Só que você não é logo de infância, então perdeu logo dessas maneiras Sem boas maneiras, meu truto é só um raça-rua com esses barulhos de terça-feira Gritou muito e não mandou sua improvisação Me escondo na terra, você que erra, volto pra minha casa, morre com o fuzil na mão Só que agora, mano, você é emocionado, quer falar que você tem a parafal Só que na verdade você morre, mano, porque eu sou sensacional Você tem que entender, por isso que eu mando a improvisada Você tem a parafal e eu tenho uma caneta que para a guerra Que é parafal, pois dá quebrada Se é que você entende, amigo, sem maldade, você corre perigo Não falou nada, com nada no ataque, por isso agora você tá em conflito Não entendi aquilo que você fez Emocionado, você fala de foco Calma que agora, mano, eu rimo aqui Eu nem ando de moto Você pagou nessa rajada, agora você prova que é vacilão Você fala de foco, eu sou Rashid Foco na missão, não na comissão Foco na zima, certo? Primeiro round Aê, muito barulho pra quem gostou das zimas do Taz Foco na conversa aí, família Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das zimas do CROI Foco na computada, certo? Jurado? 3, 2, 1 CROI 1 a 0 E tudo que vai Volta! Volta o beat, Ramiôs Levanta a mão, família, levanta a mão Só quem ama o hip hop Levanta a mão, caralho Levanta a mão, aê Batalha dos estudantes Essa é nossa gank O que vocês querem ver? Sangue! Batalha dos estudantes Nossa favela ama Eita caralho! Eita desgrama! Oh, 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 oh Seria legal essa batalha se eu tivesse adversário Só que na verdade você prova que é um otário A batalha linda se atacasse seria melhor E ainda o desivelado você é desnecessário Desculpa te dizer, você é fraco demais Não é querer desmerecer Porque eu sou um bom rapaz Mas vou atacar você E você vai voltar pra trás Vai aprender que se não ataca Volta aquilo que não faz Eu faço o que você não fez Te ataco outra vez E te dou uma dica pra voltar no próximo mês Eu boto fé em você A batalha ia ser linda Se você me atacasse ia ser melhor ainda Você quer logo um ataque Perante esse combate Você perante o seu round Então você vai ver Cuidado com o que você deseja Que você vai perder perante todo esse playground Então você agora Você quer todo o ataque Perante essa batalha Ô meu truta no improvisado Sabe então agora Que você tá lecionado Quem o desacreditou Eu vim deixei impressionado Então você não consegue fazer sua sessão Na minha frente seu cuzão Você agora um ramelão Já diria o ditado Agora seu cuzão Você vim desmerece Mas desacredita não É isso família Segundo round certo Por ordem de rima Volto com vontade e consciente Muito barulho pra quem gostou das rimas do CROI Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos putais Vocês deu CROI certo Jurados 3, 2, 1 CROI certo Tchau